Você pensa que a verdade É o que vai na sua mente E se esquece que no amor Tudo é muito diferente Quer amar e não se deixa Se envolver e se entregar Não demonstra o que sente Não se lança livremente Não se arrisca e não se dá Experimente abrir a porta Quando o dia amanhecer E abrir os braços Quando eu chegar Ouvir o que eu não tive Ainda a chance de dizer E tudo pra você vai mudar Vou te levar pra ver as cores Desse dia feliz Aproveitar o sol e depois A noite em meus abraços Te envolver e sonhar Estrelas vão sorrir pra nós dois E quando o dia amanhecer Vou ouvir você dizer O amor é a coisa mais linda Que existe entre nós Experimente abrir a porta Quando o dia amanhecer E abrir os braços E abrir os braços Quando eu chegar Ouvir o que eu não tive Ainda a chance de dizer E tudo pra você vai mudar Vou te levar pra ver as cores Desse dia feliz Aproveitar o sol e depois A noite nos meus braços A noite nos meus braços Te envolver e sonhar Estrelas vão sorrir pra nós dois E quando o dia amanhecer Nascer Vou ouvir você dizer O amor é a coisa mais linda Que existe entre nós Quando o sol nascer O amor é a coisa mais linda Que existe entre nós Quando o dia amanhecer O amor é a coisa mais linda O amor é a coisa mais linda Que existe entre nós Quando o dia amanhecer Nascer Vou ouvir você dizer O amor é a coisa mais linda O amor é a coisa mais linda Obrigado.